Você decidiu contratar uma construtora para realmente executar a sua obra. Seu projeto, você tem todos os projetos aprovados na prefeitura, alvará de execução, já estudou um pouquinho com relação ao mercado e indicaram para você uma construtora para realmente executar a sua obra. Você tem certeza que, dessa sua escolha, que tem certeza que você fez uma ótima escolha contratando uma construtora? Fala pessoal do canal Construindo do Zero. Mais uma vez, engenheiro Elber Amo, para mais um vídeo hoje aqui da nossa série, do nosso início de um trabalho, que nós iniciamos há pouco tempo, para você que vai iniciar sua construção, para você que não quer sofrer traumas, para você que não quer cometer sempre os mesmos erros, os erros, desperdício de dinheiro, desperdício de mão de obra, traumas, decepções, depressões, muitas vezes, nunca mais vou construir. Esse é o canal que vai realmente desmitificar para você todos os erros. No vídeo passado, nós falamos um pouquinho a respeito das três opções e hoje, uma construtora. Poxa, engenheiro Elber, eu não tenho tempo, realmente, eu prefiro delegar a responsabilidade para uma construtora, porque a construtora, ela tem lá engenheiros, tem lá um engenheiro, dois engenheiros, tem creia, tem a mão de obra responsável, com certeza eu estarei muito bem amparado, eu ficarei tranquilo contratando aqui uma construtora. Muitos pensam assim, a grande maioria pensa assim. Será que isso é verdade? Você tem certeza? Essa confiança em relação à construtora? Eu vou responder para você de duas formas. A primeira delas é que sim, existem, parcialmente sim, melhor dizendo, existem ótimas construtoras que são profissionais, que são responsáveis, mas geralmente são construtoras grandes. As pequenas construtoras, pessoal, isso aí não é, eu não estou aqui generalizando, colocando aqui num pacote 100%, mas muitas das que eu tenho tido contato, tem causado traumas para as pessoas. Então, para a gente ser bem direto aqui, o que a construtora tem que lhe oferecer? Ela tem que elaborar um contrato para você, pontuando todas as observações, ela tem que levar uma mão de obra qualificada para você, ela tem que exigir, ela tem que lhe um cronograma de execução, e ela tem que lhe responsabilidade, ela tem que acompanhar todos os serviços que estão sendo executados. Então, a construtora, ela vai lá, ela leva a mão de obra, que vai cuidar da terraplenagem, dos cortes, dos aterros, dos muros de arrimo, das fundações, levantar paredes, lajes, tudo a construtora é responsável, ela precisa ter engenheiros cuidando ali da mão de obra, cuidando da execução, ofertando para você o melhor, para que você realmente descanse. Isso é o papel que uma construtora tem que lhe oferecer. Vai ter um percentual de pagamento, parcelas, isso é a obrigação da construtora. Agora, tem acontecido isso em grande parte, pelo menos da minha vivência, nos últimos 10 anos? Não. Infelizmente, não. Grande parte das minhas visitas que eu tenho feito, que eu tenho trabalhado, que eu tenho atendido, problemas gravíssimos aqui, pessoal. Gravíssimos com o construtor, inclusive até mesmo aí, envolvendo ações na justiça. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Se atente que construtora você vai contratar. Primeiramente, dica número 1. Avalie quem você está contratando. Quem é essa construtora? Estude no mercado se ela não tem ações na justiça, se ela não tem reclamações. Como é o portfólio? Cuidado com aparências, rede social, Instagram, aquelas fachadas, escritório. Cuidado com isso. Cuidado com a aparência, pessoal. Aparência engana muito. Aparência gera uma imagem, muitas vezes, contraditória. Avalie quem é a sua construtora, estude aí no mercado, ações na justiça, repito mais uma vez. Faça um contrato que ali especifique quem é a mão de obra, responsabilidade pela mão de obra, responsabilidade estrutural. Formato de pagamento. Cuidado com os formatos de pagamento. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Os formatos de pagamento, às vezes você, 12, exemplo, 10 meses de obra, 200 mil reais, 10 parcelas de 20 mil. Só que aí está sendo feito aquele cronograma da obra, está sendo cumprido ali. Muitas vezes você está pagando e os serviços não estão sendo feitos. Muitas vezes você vai pagar mais e vai faltar serviço. Que é o sequencial que nós vamos falar aqui também. Então se atente, dica, quem é a construtora? Primeiro, qual é a mão de obra que essa construtora vai levar? Desconfie desde o início ali, cuide um pouquinho, fique atento. Quem é a mão de obra ali? Os primeiros serviços ali, como estão sendo executados? Limpeza da obra, pedido de materiais, organização, vizinhos ao lado, não pode prejudicar vizinhos. Os pedidos dos concretos, materiais, o engenheiro precisa cuidar. Tá, a construtora tem o engenheiro responsável. Pode ser que o responsável não esteja ali, mas a construtora precisa delegar engenheiros ali para subcontratados. Então, responsabilidade da construtora aqui, 100% pela sua obra. É isso que a construtora cobra, ela cobra um valor X para você para cuidar aqui, para cuidar 100%. É isso que a construtora deve a você. E desconfie, de novo, desconfie, se não estiver, começou uma obra ali, não está do jeito que você quer, mão de obra, deixando a desejar, atraso, atraso ali na execução. Desconfie, pare, chame para conversar, faça um contrato estruturado com um advogado. Tudo isso é uma dica rápida para você que vai, ó, optar aqui, ó, por uma construtora. Beleza, pessoal? Se atente em relação a isso, beleza? No próximo vídeo, vamos falar da contratação de um engenheiro, de um arquiteto para a gestão, ó. Canal construindo do zero, hein?